Paulo, você tinha que falar, debater e concluir. Nossa, e com a galera dando sinal do tempo, né? Isso! Que é desesperado. O pessoal não sabe como é a televisão, fica um cara lá, falta um minuto, conclui, não sei o quê. Então, aquilo assim, eu até me dei bem porque eu tinha esse time, mas aí, quando eu vim pro podcast que você falou, não, a gente vai sair daqui umas duas horas. E você queria saber assim, tipo, mas não tem um tempo limite? Eu falei, não, a gente pode fazer uma hora, pode fazer três. Não, eu falei assim, gente, vão enjoar. Eu ainda falei assim, o povo vai jogar tomate, não é, gente? Tipo assim, cala a boca, pelo amor de Deus. E aí que a gente vê que é por onde o impulso levar a gente. É uma coisa assim, parece um rio, né? Eu falo pela minha experiência. Eu, antes eu pegava um congestionamento e ficava puto. Você coloca um podcast de duas horas, aquele congestionamento já não liga pra você. Você sente que você tá aprendendo alguma coisa, passa o tempo e quando você chega aqui em casa e fala puto. Não, e você pode ser o dono do tempo, né? Porque onde você para, quando você volta, volta ali. Então assim, isso me deu uma esperança. Mas uma esperança de que tem uma geração que não tá na ostentação, na mentira, na superficialidade. Que eu falei, cara, a humanidade tem jeito. Tem, tem que a gente acaba vendo mais a parte ruim. E a gente ainda tem uma mídia que ainda não sacou isso. Ainda não sacou isso. Ainda tá achando que o podcast é passageiro, que isso tudo é passageiro, que só quem faz isso é jornalista. Que o cara ali que faz o podcast não tem formação jornalística, ele não vai passar um bom conteúdo. Por exemplo, eu fui nos meninos, no Pó de Pá, e eu me lembro que todo mundo falou assim, você vai no Pó de Pá? Não, mas os meninos só entrevista funkeiro e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, gente, eu não quero nem ver, porque eu vou do jeito que eu tiver que ir. Aí eu cheguei lá, que os meninos, grandalhão assim. Quebrada, né? Quebrada, tava um freio, um freio, foi um dia muito frio. E eu lá toda encapotada, e eles também, eu falei, aí pensei que eu que ia pagar esse mico, né? Aí a gente, pra começar, doutora, olha só, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, a gente quer pedir que a senhora tenha paciência com a gente. Porque a gente vai fazer pergunta que é de ignorante. Tenha empatia com a gente. Me ganharam! Exato! Eu falei, olha menino, vocês realmente estão ampliando a minha visão, e perdão, porque assim, eu podia estar com preconceito com vocês, porque eu achei que eu tinha que chegar aqui, fazer a dancinha, rebolar no chão. Eu falei, eu não vou fazer. Sabe? Porque assim... Tem TDAH. Isso mesmo, e roda, né? E roda, bate... Não, aí todo mundo chegava pra mim... Exato, aí todo mundo chegava pra mim, e essa juventude agora, você vai ter que fazer a dancinha de não sei o quê, vai ter que falar assim, gente, não nasci pra isso. Quando eles botaram aquilo, e fizeram perguntas interessantíssimas. Mas é daí que vem, né? E o Higão é muito engraçado. O interesse é genuíno, né? E a dupla é maravilhosa. Porque o mítico, o Tiago, ele é totalmente TDAH aéreo. Ele tá conversando, daqui a pouco ele... Peraí, aí o Higão, pauta, faz assim... Ele tá querendo dizer isso, sabe? Ah, ele traduz. Ele traduz. Ele traduz. Então assim, foi tão agradável, mas tão agradável. Cara, eu falei assim, tem uma nova geração, tem uma nova forma de tratar o conhecimento, com mais respeito, com mais... E aí, todo dia... Nunca se teve tanto canal no YouTube de divulgação científica. Exatamente. E grandes, canais grandes. E as pessoas tendo acesso à beleza que é o conhecimento. Porque as pessoas acham que o conhecimento é uma coisa chata. Não é. Não, claro. É o contrário disso. Por exemplo, quando eu falo assim... Ele é libertador o conhecimento. Gente, achar que nós somos mero acaso de átomos, né? É ridículo. É ridículo. Porque a gente não entende... É. É uma coisa. A coisa que tá aí, a gente entende um pouco... Eu também não consigo acreditar no acaso, não. Não, tem uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala o seguinte... Achar que nós somos mero acaso é como você achar que os dicionários surgem quando há uma bomba, uma explosão numa tipografia. E aí as palavras...